Salve, salve meu povo e minha pova, tamo começando mais um vídeo, seja muito bem-vindo, tô aqui com meus amigos pra um desafio hoje, tamo aqui com o Gabriel, o Juan, o Luciano e eu. Seguinte galera, o desafio é igual aos faroeste antigo, fala aí galera, sabe aquele desafio que os caras ficavam com a arma que eles sacavam e atiravam? Vai ser basicamente isso, quem levar o tiro primeiro vai perder, vai ter que levantar a mão e o que for ganhando vai entrando com o próximo momento. Exatamente, entendeu né? Tirou, pum! O vencedor vai ganhar o iPhone 12 do Walter. Não, aí vocês viajou. Aí não. O cara é rico, youtuber? Fala aí Luciano, esse cara aqui é o pistoleiro mais velho do rolê, tô com medo desse cara. Vamos começar quem é, Gabriel, ou tira dois ou um? Pode, pode tirar dois ou um pra ver. Dois ou um então, demorou. Tá, mas vai, vai, demorou. Dois ou um. O Zé saiu. Sou o primeiro selecionado. É isso, já fica na posição. Lembrando que ali, ó, já tem as marcações filé, não pode variar elas, tá vendo? De novo. Eu acho que na verdade... É, ó, a arma não pode estar engatilhada, ó. Ó lá. A do Gabriel não tá não, mas... Demorou. É isso aí. Dois ou um. Ah, Luciano. Luciano, teclado e João do Ramos. Gabriel, eu falei o que vai dar esse rolê aí. Ô, todo mundo de óculos. É só uma bala. É, só um. É um saque e um tiro. É até acertar. É, tem que tirar da cintura, como é que é? É, da cintura. Ó, meu amor. Pera aí. Pega a visão que tá do lado aqui, ó. Aí sim, é o guri. Vai lá, Zé, mostra pra nós, né, que tá? Ave Maria. Diretamente do Rio de Janeiro, Luciano. Ali, ó. Diretamente do Rio de Janeiro. Da Rocinha, da TV. É os gurizinhos. Vocês vão contar como é que é? Eu vou contar dois, é, três, dois, um. Meu ponto, ó. Meu ponto aqui, ó. Meu ponto, ó. Vai. Mão na orelha, mão na orelha. Mão na orelha, boa. Três, dois, um. Olha. Já foi, né? Eu errei, né? Já foi. Os dois errou. Mas eu acho que tem que ficar mais massa se for até acertar, pô. Então, beleza. Vamos fazer assim. Continua o round até um acertar o outro. Demorou? Todo mundo concorda? Demorou. Mas ela acertou uma, hein? Parou. Mão na orelha, mão na orelha. Três, dois, um, galera. Acertou. Acertou quem? Acertou no mesmo mês. Doeu, Zé? Não. Tá de boa? De boa. Então, pode ir lá, impar, par. Vai ver se eu ou você que vai contra o Luciano. Impar? Par. Impar, par. Impar, par. Impar, par. Essa é a do Gabriel do Chico Cassurro? É eu ou eu? É o seu? Quem que era impar? Quem que era par? Eu era par, você era impar. Demorou. Eu acho. A minha tem um X aqui. A sua é extra. Luciano, você quer prevalecer no mesmo campo? Vou ficar nesse aqui, sabia? Vai, gente. Vai controlar agora. Ah, deixa engatilhado. Ó. Não adianta não. Dá acertura, hein? Não. Mão na orelha. Um, dois, vai. Errou os dois. De novo, ó. Ó, o Noreira, quer apontar agora? Vai. Um, dois, três. Acertou o balde de teclado. Agora é a minha vez. Estou falando que esse cara é tristoleiro. O cara era do Rio de Janeiro. Pô, olha lá o estragem dele. Você adianta a rodadinha que ele faz? Ó, você nem fazia. Ah, também não foi. Mas tá pra tirar na testa depois. Agora, qual que é a minha? Agora tem que... Agora o Luciano, como ganhou duas vezes, vai escolher o próximo oponente dele. Agora eu posso sobrar o Rio de Janeiro? Então demorou, verdade. Vai bom então. Cadê? Eu tô sem, hein, pô. Dá sui, ó. Boa, boa, Zé. Gostei. É pra engatilhar, Gabriel. Tá engatilhado aí. Ô, Noreira. É um tiro só. Os caras empolgou aí. Ô, parece que tem um pegadinho do seu cabelo, Gabriel. Pegou no cabelo. Quem que acertou o primeiro, quem? Mas acertou só no cabelo assim, não pegou no cabelo. Mas pegou em você. Tive o cabelo no mais, pô. Pegou, pegou. Ganhar, ganhar. Pegou no cabelo, ó. Passou assim no cabelo assim, ó. Vai, vai. Bora outro, empatou. Então, empatou, vai de novo. Ele também acertou. Acho que pegou bem aqui, não sei se foi aqui, ó. Ó, tá sem nada, ó. Ó. Isso aí. Mandei, eu dei o tiro aqui. Deixa eu ver com a tampa aqui. A minha tem duas. Vai, Zé. Roda o pistolão. O Zé deu um tiro pra cima. O trem ficou certo. Ó, vocês estão viajando aí. O Zé vai dar um tiro pra cima aí. Calma aí, pô. Aí, pronto, ó. Vai apanhar de graça. Tomou. Falei, tem que ficar esperto. Acertou o marido, mano. Deixa eu ver, viado. Vem aqui, ó. Acertou mesmo? Acertou. Zé, você é pistoleiro. Agora que ele engasgou com a bolinha respirando. E aí, quem que vai agora? Ele, o Zé que foi de fora? É, vai. Ele, o Zé que foi de fora. Óbvio, Cora. Dói, pô. Tem que atirar pra cima lá, Luciano. Se atirou pra cima, tá valendo. Pode ser na água aí, ó. Pode. Manda a orelha. Vou contar ainda. Um, dois, três. Acertou, acertou. No ombro. Caralho, doidinho, hein, velho. Pô, não sei o que acontece. Parece que essa é uma dos meus parceiros é mais forte com a minha, porque, ó, é doido, cara. Acho que eu só pego. Dá pra vírgula aqui, velho. Gordinho, entetudo que eu tô. Não dói em mim, e aí, quando o cara me acerta, dói. E agora, isso aqui é bolado. Tá acumulado. Vai, os outros dois agora? Quando acerta nos outros, não dói. Ó, não, o Zé continua, né? Porque o Zé ganhou. Vai, agora eu contra ele. A minha pistola, Leonas, tá escrito meu nome. Esse rapaz aí, foca, galera. Aí. Pistola é fraquinha, galera. Vamos ver se tem bala aqui. Acabou, velho. Tem que carregar. Carregar aí, Luciano. Tá carregando assim? Uhum, peraí. Vamos lá. Quando eu atirar... Mão na orelha. Mão na orelha aí, hein? Quero ver esse revólver. Tá tudo assim, de boa? Quero ver. Tá tudo desmunicionado? Ah lá, o Zé já aprovou. Quero ver, Gabriel. Aí. Então tá. Um, dois, três, vai! Os caras já tá daquele jeito, ó. De ladrão. Tá pego, tá pego. Deixa eu ver, velho. E na mesma hora ele me acertou. Nossa. Não, então empatou. Tem que ser de novo. Tem que ir de novo. Da hora que eu vi ele querendo parar pra bater o benefício. Os cachorros tão brigando aqui, gente. Ô, meu Deus do céu. É igual um burro, né? Tá na boca. Vai lá. Aparta os bichinhos aí. Êêêê, brigão. Mão na orelha. Atenção. Os caras tá aflição, fi. Um, dois, três, vai! Pegou, pegou. Pegou? Pegou o outro agora. Pegou na onde? Pegou aqui, ó. Agora é o pistoleiro Luciano, diretamente do Rio de Janeiro. Os caras ficam zoando. Eu perdi a primeira rodada. Qual que é o problema de ir do Rio, cara? Não, lá é massa. Lá é massa. E fala pra galera aí, que senão a galera vai achar que você não tá praticando bullying, pô. Lá é viga, pô. É, é Rio mesmo. É, é Rio mesmo. Não tem o lacar de papel que a galera dá o nome de Rio? Aham. Seu nome é Rio. Rio. Pronto. Verdade, tá certo. Vai. Aí, Gabriel, bora. Um, dois. Pera aí, pera aí. Aí. Um, dois, três. Ah, jantou meu óculos. Pegou bem, meu pai, Gabriel. Pegou aqui. Pegou? Pegou bem aqui. Então o vencedor da noite é o Juan, ele que vai ganhar um iPhone 12, né? Do Walter. Você é louco. Do Winter. Mas ele já tem um iPhone 12. Agora vai ter outro. Dois, né? Então quem ganhou foi o Juan? Mas eu não joguei ainda, pô. Verdade, meu irmão. Eu fui o único que tomou um tiro no rosto, né? Aham. Vai ser, Gabiruba, agora. Me nariz, cara. E aí, Gabiruba, pra fechar? Bora, Gabiruba. Gestão, velho. Dá minha pistola, então, aí. Bora. Cadê o óculos? Cadê o óculos do menino? Partida final com o GS agora. Eu contra ele. Quem levou foi o Juan lá. Vamos fazer o seguinte, quem ganhar aqui, eu ou o GS, vai com o Juan, que é o campeão dessa noite. É o final. Juan, você tá quietinho aí, mas você tá aqui falando. Juan, é o chefão da partida. Os barlocos da região. Bora, bora, Gabiruba. Mão na orelha. Pegou em mim, cara. Pegou em mim. Pegou. Pegou. Você acertou eu aqui também, do outro lado. Pô, como ele é mesmo. Foi mal, Rio. Mas é um turiné. Onde ele foi o tiro, pô? Acertou aqui no peito, cara. Cara, não sei por que eu tô gordinho, mas você tá acertando meu peito pra caralho. Tá doendo, velho. Os seios do Walter. Só que a camiseta é uma das mais coladas aqui, ó. Peitinho sensível. Nossa, você acha que é isso, velho? Porque o cara nem grita. Como é que é? Peitinho sensível. Já. Mamilos polêmicos. Gabriel contra Juan. Gabriel contra Juan. Os caras acertaram em mim de novo. Vai ter que ter outro, hein? Grande final. Zé Master. Os preparativos aqui. Carregando a pistola. E aí, Gabriel? O que você tem pra falar pro Zé? Vai perder? O Zé tá pistoleiro essa noite, hein? O bicho tá brabo. Vou tentar vingar minha boca que ele estragou. Tirar na boca foi uma cara. Todo mundo pronto? Pera aí, pera aí. Vai, vai. Gabriel pronto? Mão na orelha? Essa é a final, hein, Gabiruba? Bora, bora. Poco dedicação. Estudei muitos anos. O time é forte, a gente vai seguir no campeonato aí, tentando buscar o melhor. Tentando buscar o primeiro lugar no jogo. Então, bora lá, bora lá. E aí, Luciano, o que você acha? Quem é que leva? Luan, vai ganhar, cara. Acertou duas vezes. Quanta, Barão. Sai do rumo que a gurizada tá perigosa agora. E... Acertei. Hã? Acertou. Acertou? Ih, Zé. Empate de novo. Não acertou eu, acertei ele. Cara, vocês tão foda, hein, Jess? Carrega. Cara, barão. Pega a minha que tá carregada aqui. Uma tantinha. Não, pô, ainda tem aqui. Demorou. Vai lá. Escuderia do UGS ali. Pá. O Juan tá seguindo o solo daquele jeito, concentradão. Tirando as munição do bolso. Coisando o negócio. Juan, fala aí. Sugestão pro próximo vídeo pra nós. Próximo vídeo? Nós temos que inventar uma brincadeira nova aí, né? Nova, diferente, né? Vê o que nós inventa aí. Gabriel tá concentradíssimo. Tá postando sentido ali, daquele jeito. Aí. Eu achei que era pra tirar. Quase que você tomou um tiro de graça aqui. Vai, Luciano. Acerta aí que eu vou só filmar a cruzada agora. Essa aqui é a grande final. Não, a água tá valendo. Um, dois, três. O que você tem pra falar? O grande vencedor. Desde 1930. Eu sigo invicto nessa batalha, ó. Ó. E aí, mano? A próxima? É doido pra manter o campeonato aí, né, galera? Calma aí que eu vou encerrar o vídeo. Galera, esse foi mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa a sugestão aí dos próximos vídeos. Tô aqui com meus amigos. E é nóis. Falou! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti